Buenos dias cabrones, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de rotina de editor. Hoje é segunda-feira, vou filmar minha semana inteira aqui, já recebi três vídeos do canal de curiosidades, então bora começar. Tô aqui já no Google Drive, com os vídeos do Descobertas do Universo. Começamos com o vídeo de número 44, os 5 lugares mais perigosos do mundo. Que na verdade eu já iniciei, porque tô gravando de noite e já tô quase finalizando o vídeo. Que tem mais ou menos 6 minutos, já tô ali no último tópico, que é Poison Garden, certo? Então bora continuar aqui e quando eu terminar eu volto. Vídeo finalizado com sucesso, agora eu só vou mandar pra ele, ver se tá tudo certinho, caso tenha algum problema com direitos autorais, o que pode acontecer. Mas eu sempre upo no YouTube antes, pra ver se tá tudo certo. Eu recebo o pagamento e amanhã eu continuo as edições dos próximos vídeos. Show? Salve molecada, hoje é terça-feira, agora são 5 e meia. Na parte da manhã eu fico resolvendo algumas coisas na rua, mas eu já entreguei um vídeo hoje pro canal de curiosidades. Agora eu tô aqui assistindo um Billy Mandy, enquanto eu tomo um café. E assim que eu terminar já vou tentar iniciar um novo vídeo e já tentar entregar hoje, porque eu quero descansar no final de semana. Então quando tiver algo de interessante eu volto. Yo, buenos dias! Cara, hoje é quarta-feira, recebi algumas mensagens aqui do Alcímero, ele tá querendo produzir um vídeo pra uma reunião da Conferência Municipal de São José da Lapa em relação ao Covid, toda a demanda, todo o processo que eles estão fazendo pra amenizar toda essa crise da pandemia. E ele me mandou aqui vários vídeos e imagens. E eu também recebi o áudio, que eu vou usar ali como base pra ilustrar toda essa fala do narrador. E mano, vai ficar da hora, eu tenho certeza. Ele também deixou aqui em pauta sobre como ele quer os efeitos sonoros, a fonte das escritas, quando tiver que colocar algum texto. E também ele deixou uma música aqui, meio que do Mortal Kombat, eu não sei se vai encaixar muito bem na narrativa. Mas enfim, bora começar aqui e logo menos eu volto. O que foi, Mel? Fala comigo. Tá bom então. Guys, vou comer agora, nada saudável, mas muito gostoso. E assistir alguma livezinha, amanhã eu volto com vocês. Show? É nóis. Inclusive eu queria deixar registrado que eu já cheguei a gravar um vídeo de rotina de editor. Foi um vídeo um pouco mais elaborado, que eu mostrei alguns arquivos de vídeo que eu já tinha editado. Dei algumas dicas pra você que tá buscando o seu primeiro job com edição de vídeo. Então clica aí no card pra você dar uma conferida. Ficou muito legal esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então bora. Bom dia, molecada. Começando mais uma edição aqui. Dessa vez, são as 5 estradas mais perigosas do mundo. Aqui está o roteiro do vídeo. Eu sempre peço, quando é um assunto que eu sei que vai envolver palavras em inglês, palavras em outra língua, pra eu ter certeza de que não vai ter nenhum erro na escrita, nos tópicos do vídeo. Então já iniciei aqui, ó. Já coloquei as primeiras coisinhas do vídeo, né? Botão de se inscreva, pá. Primeira partezinha aqui. O vídeo tem 6 minutos, então vai ser bem de boa. Acredito que lá pras 3 horas já vai estar pronto, certo? Então bora. As estradas são criadas com o objetivo de proporcionar ao viajante um transporte seguro em sua rota. Porém, isso nem sempre acontece. E muitas vezes, nos deparamos com desafios e dificuldades para atravessar o nosso percurso. Bom dia, rapaziada. Hoje é sexta-feira. E não estranhe isso daqui, tá? Como eu disse, eu me mudei. Ainda não tenho armário. Então tá as minhas roupas aqui. Meu quarto tá parecendo uma loja. Eu sei. Acabei de finalizar um vídeo, certo? Um vídeo para o canal de opinião. Que o assunto é os filmes... Os filmes, não. Os desenhos antigos do Cartoon Network. Eu finalizei esse vídeo de madrugada. Fui dormir umas 2 da manhã. E acordei às 8. Então tô com um pouco de sono. Mas eu já upei no YouTube para ver se tá tudo certinho em relação a direitos autorais. Porque vídeos assim que você pega muito material de terceiros. Tem que tomar cuidado com direitos autorais. E deu tudo certinho. Aparentemente nenhum problema. Agora são 11h59. Tem 9h30, né? Bom, como eu disse, eu já enviei esse vídeo. Então eu quero descansar esse final de semana. Foi uma semana muito corrida. Então talvez hoje mesmo eu já inicie mais um vídeo para terminar e conseguir descansar no final de semana. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Qualquer dica que você tiver para mim. Então se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal que vai ajudar muito mesmo. Não deixa de conferir o primeiro vídeo de rotina de editor de vídeo. Eu dei bastante dica de como conseguir os clientes. Como eu consegui os meus primeiros clientes. Atualmente eu tô trabalhando com 3 canais. Então marcha, mano. Que ano que vem vai ser melhor ainda. Agora eu vou só descansar até o final do ano. E dia 1º, bora dá-lhe de novo. E é nóis. Go! Uhul!